Olá, o Câmara Repórter 1ª edição começa agora. Você vai conferir. Problemas enfrentados pelas famílias de apenados no RN são discutidos no plenário da Câmara. Escola do Legislativo promove cursos sobre direito do consumidor. Preparativos para o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama, já começaram. E ainda, Solenidade celebra 300 anos do bairro das Quintas. Música Essa edição começa falando sobre as ações do Setembro Amarelo. Durante todo o mês, o Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes promove atendimento gratuito para pessoas com risco de suicídio. Médicos, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e musicoterapeutas do hospital vão participar da campanha Setembro Amarelo Ação pela Vida. Os atendimentos vão ser agendados conforme a disponibilidade de vagas do dia. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3026-4855. Vamos às notícias do Legislativo Municipal. Uma audiência pública realizada na manhã desta terça-feira, debateu no plenário da casa os problemas enfrentados pelas famílias dos presos que cumprem pena nos presídios potiguares. A iniciativa foi do vereador Sandro Pimentel. Essa mulher tem um familiar apenado na Penitenciária Estadual de Parnamirim. Ela contou que os agentes de segurança não estão recebendo material de higiene pessoal, causando doenças entre os detentos. Faz um mês que os presos da Penitenciária lá do Pepe estão sem receber visita, estão sem escovar os dentes, estão com coceiras. Assim, é uma calamidade que nós, as famílias, pedimos socorro. Situações como esta foram debatidas em audiência pública. A iniciativa do vereador Sandro Pimentel reuniu familiares de apenados especialistas no sistema prisional e a SEJUC, Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania. O titular da SEJUC reconheceu a falta de estrutura das unidades prisionais do Estado devido à falta de recursos para o investimento, mas garantiu que está trabalhando para melhorar a dignidade dentro dos presídios. A professora da UFRN, pesquisadora do sistema prisional do Estado, relatou que a violência dentro dos presídios reflete na sociedade como um todo, o que tem contribuído para o Brasil ter a quarta maior população carcerária do mundo. A gente está vivenciando um momento de disputa entre facções por territórios. E essa disputa foi muito acirrada justamente com o massacre de Alcaçuz, terminou nesse massacre, e ele está se expandindo para as famílias também, para as ruas. Então, efetivamente, hoje o que está acontecendo são, por exemplo, bairros de Natal que são dominados por uma facção ou outra, que se você circular num bairro ou no outro, você pode correr risco de vida. E aí você tem todo um esquema também de vingança, de morte. Então, matei uma pessoa do sindicato, que por sua vez vai matar uma pessoa que é do PCC, que por sua vez vai matar alguém da polícia, que por sua vez vai matar um trabalhador, enfim, ele vai matar um trabalhador. Enfim, é um ciclo, uma espiral de vingança do qual todos nós fazemos parte. O Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais importantes na vida do cidadão brasileiro. Esta semana a lei completou 26 anos de vigência, mas ainda tem muita gente que desconhece os direitos das relações de consumo. Foi pensando nisso que a Escola do Legislativo realizou um workshop explicando como funciona o Código de Defesa na prática. O curso foi ministrado pelo vereador Kleber Fernandes. Cada vez melhor informado, o consumidor potiguar não deixa de cobrar seus direitos. Curiosa e atenta, Guilmar Bezerra, por pouco, não saiu lesada de uma loja. Eu assisti pela televisão um comercial dizendo que a loja estava em promoção de eletrodomésticos, inclusive um liquidificador. Então, no dia seguinte, eu fui até a loja. Quando eu chego lá, a moça disse, não, a promoção já acabou. Então eu falei, moça, mas eu assisti até ontem à noite. Ela disse, não, mas infelizmente já acabou. Aí eu fui, porque eu não gosto dessas coisas, mas brinquei com ela, disse, então eu vou botar a loja no Procon, né? Aí ela se preocupou, disse, então se dirige à loja do Alecrim, que lá ainda continua a promoção. Quer dizer, se eu não tivesse feito isso, eu ia ser lesada, né? Pois é, o consumidor hoje também está mais participativo e engajado. E parte dessa nova consciência se deve a ações como essa, da Escola do Legislativo da Câmara Municipal, que convidou o vereador Kleber Fernandes, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para ministrar o workshop Código de Defesa do Consumidor na Prática. É verdade, ontem, dia 11 de setembro, o Código de Defesa do Consumidor completou 27 anos. E apesar desses 27 anos, ainda há muitos consumidores que não conseguem interpretar na prática qual é o seu verdadeiro direito enquanto consumidor. E além disso, as leis, elas precisam se adequar ao avanço das relações de consumo. Então, hoje, é preciso que o consumidor esteja sempre antenado e atualizado acerca do seu direito. O evento aconteceu no auditório da Escola do Legislativo, que durante todo esse mês receberá cursos e palestras sobre cidadania, educação e cultura, em alusão à campanha do Setembro Cidadão. Dentro das comemorações do Setembro Cidadão, nós estamos com essa parceria, então todas as nossas atividades para esse mês foram pensadas dentro desse encaminhamento, oferecendo cidadania, formação, não apenas para o público interno, mas para toda a comunidade. Hoje é dia de sessão ordinária. Mara Rochelle traz para a gente os projetos de lei que estão pautados para serem apreciados na ordem do dia. Na sessão ordinária desta terça-feira, deverá ser votado um veto integral do município de Natal ao projeto de lei do vereador Fernando Lucena, que trata sobre o Teatro Sandoval Vanderlei, no bairro do Alecrim, como patrimônio material e cultural da cidade. Outro projeto, que deverá ser votado ainda nesta tarde, é da vereadora Eleica Bezerra, que pede a presença de um intérprete de Libras em todos os eventos públicos oficiais do município. Uma matéria de autoria do vereador Érico Jacome, que pede a criação e implantação de programas de proteção a crianças e adolescentes vítimas da violência sexual, também deverá ser votado pelos parlamentares. A vereadora Eudiane Macedo tem um projeto que pede a instalação de redes de proteção em janelas e sacadas em novos edifícios na capital, que também deverá ir à votação na sessão de hoje. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. O assunto agora é saúde. O SESC já está nos preparativos para a campanha Outubro Rosa. Iniciou nesta semana o agendamento para a realização de exames gratuitos para as mulheres. Veja na reportagem como participar. Foi tranquilo o primeiro dia de agendamento dos exames gratuitos, que está sendo feito pelo SESC Cidade Alta para a campanha Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama. Com 50 anos recém-completos, Arlene não perdeu tempo e elogiou a iniciativa do SESC. Estou muito feliz, gratificante, porque hoje em dia está difícil. Você vê como a saúde dá um caos, as pessoas aí todas sofrendo em filas para fazer o exame. Momografia, preventivo, tudo difícil. E a gente vê, chegou na hora boa que a gente tem que se prevenir, tem que se cuidar da saúde. O agendamento será realizado até o dia 22. Mulheres entre 50 e 69 anos têm prioridade para o agendamento, que pode ser feito das 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Nós estaremos estacionados lá no Natal Shopping, com a nossa unidade móvel. E esse agendamento tem que ser feito agora, porque a partir de 1º de outubro a gente já vai estar começando a atender. Mulheres entre 25 e 64 anos também podem agendar o exame preventivo do câncer de colo de útero. Os exames agendados neste mês de setembro serão realizados na unidade móvel do SESC Saúde Mulher, a partir do 1º dia útil de outubro, dentro da campanha Outubro Rosa. A disponibilidade do SESC é realizar 1.400 exames gratuitos, sendo 700 mamografias e 700 preventivos. Nós temos essa unidade desde 2012, o SESC do Departamento Nacional fez essa unidade, especialmente para o Rio Grande do Norte e diante dos exitosos resultados, não só em fazer a prevenção, mas também principalmente pelo trabalho de educação e saúde. É convencer essa mulher de ela ter consciência da necessidade de fazer esse exame. Não só ela, mas a família inteira, porque ainda temos muita resistência em relação a isso. O Emonorte firmou uma parceria com o Shopping da cidade e nesta quarta-feira vai fazer uma ação especial para incentivar a doação de sangue. A repórter Thaís Campos tem os detalhes. Nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, a unidade móvel do Emonorte vai estar no Shopping Cidade Jardim. A parceria entre o Shopping e o Emonorte vai promover um dia de doação de sangue todo mês. A ação desta quarta-feira começa às 9 da manhã e segue até às 5 da tarde no estacionamento do Shopping. Para participar, basta estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, ter dormido bem e levar um documento de identidade com foto. Quem puder, participe, porque essa é uma ação que salvou vidas em todo o Estado. Thaís Campos para o Câmara Repórter. Vamos falar de aniversário? O bairro das Quintas completou 300 anos. A data foi celebrada no plenário da Câmara Municipal em uma sessão solene. Veja como foi. As Quintas, um dos bairros mais tradicionais da cidade, ganhou sessão solene pelas comemorações de seus 300 anos. A homenagem proposta pelo presidente Ney Lopes Júnior, ratificada pelos vereadores do PMB, Dinarte Torres e Robson Carvalho, lembrou a importância da localidade que hoje abriga 26 mil habitantes. A Câmara Municipal, através da sessão solene, homenageia os 300 anos de um bairro histórico. Um bairro que a sua história faz parte da história de Natal. Do bairro das Quintas saem várias personalidades importantes aqui de Natal e também de todo o Rio Grande do Norte. Então, para mim, foi uma honra. É uma honra poder estar homenageando o bairro das Quintas. É uma homenagem mais do que justa, né? 300 anos não são 300 dias. Então, há uma representatividade no bairro de vários segmentos. Então, é um prazer estar aqui participando dessa sessão solene que é tão importante. Um dos organizadores dos festejos e também liderança comunitária, Naelson Miranda, ressaltou a importância histórica das Quintas, cujo nome deriva de propriedades rurais, a chamada Quinta em Portugal. Esse foi o grande efeito dessa sessão solene, que mostrava o lado positivo que as Quintas têm. Pessoas de alta hoje, alto nível, que passaram pelas Quintas, que se criaram no bairro, onde tinha escola pé no chão, estudaram no Maria Lídia, no Maria Montezão e hoje, ocupam lugar de destaque na sociedade natalense. A comenda João Ferreira Campos foi entregue a 29 personalidades, figuras emblemáticas do bairro, como o jornalista Alex Medeiros e o empresário Antônio Gentil. Ambos recordaram o período vivido na comunidade, uma das mais tradicionais da Zona Oeste. A minha saudade da infância lá é uma saudade do tamanho de 300 anos. Uma alegria muito grande participar da festa de 300 anos, mas a alegria ainda e honra é de estar entre os homenageados. Quando eu vim do sertão, do Médio Oeste do Rio Grande do Norte, minha primeira porta de entrada na capital foi o bairro das Quintas, onde já morava o irmão. Depois daí a gente foi se alocando em novo endereço na Potilândia e chegando aqui para comemorar os 300 anos com muita alegria e com muita gratidão também ao bairro que me hospedou pela primeira vez. Um bairro pacato, cheio de religiosidade e marcado por festas e clima de amizade, motivo de boas recordações. É uma história muito bacana de um povo hospitaleiro, de um povo trabalhador, de um povo que ama a sua terra. E eu fico muito feliz em ver a Câmara superlotada nesse encontro de gerações, nesse encontro do bairro. Ali eu pude passar toda a minha juventude, estudei em colégio público, no Tiradentes, ali vizinho a igreja católica. Também estudei no Ferreira Itajubá e assim consegui me informar, hoje sou médico, fui vereador, fui presidente da Câmara do Natal e hoje deputado. É com orgulho e com humildade que eu digo que as Quintas realmente fazem parte da minha vida. Quando cheguei em Natal, fui morar nas Quintas e de fato é realmente uma alegria, uma satisfação a gente estar celebrando esses 300 anos da presença das Quintas em Natal. E nós ficamos por aqui, mas continue ligado na TV Câmara Natal. Já já você assiste a transmissão ao vivo da primeira sessão ordinária da semana. E logo mais à noite você confere outras notícias do Legislativo Municipal no Câmara Repórter 2ª edição. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra novamente amanhã. Legenda Adriana Zanotto